Bom dia Hugo, Daniela, bom dia a todos que nos acompanham em casa. Estamos aqui hoje na sexta-feira, último programa antes do Natal, e vamos trazer as informações do futebol maranhense. Futebol maranhense que vive a expectativa de um ano promissor em 2017, até por Motoclube e Sampaio Corrêa fazerem parte do mesmo grupo da Série C do Campeonato Brasileiro, e devido às quatro competições que os dois clubes irão participar no ano que vem. Falando um pouquinho agora do Motoclube, Motoclube que na última terça-feira realizou uma grande festa para o lançamento do seu novo uniforme, o manto sagrado que irá vestir os jogadores na temporada do ano que vem, e aproveitou, já que com o apoio e a presença da sua imensa torcida apaixonada, para anunciar mais uma contratação visando o ano que vem. E se trata de Eloy, Eloy que é ex-jogador do Sampaio Corrêa, Eloy que anunciou a aposentadoria no ano de 2015, quando ele se encontrava no Ceará, foi a grande novidade, a grande surpresa na noite dessa festa maravilhosa que aconteceu ali na Litorânea, e Eloy será jogador do Motoclube no ano de 2017, deixando aí os tricolores frustrados e a torcida rubro-negra feliz. Então é o Motoclube aí se preparando para fazer um bom ano de 2017. E agora vamos falar do tricolor, o outro lado, o lado do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa que o presidente Sérgio Frota anunciou o novo elenco, comissão técnica, continua se preparando depois da apresentação de todo o elenco, ou da maioria já que alguns jogadores ainda curtem férias, caso do Rodrigo Ramos que está viajando para Goiânia para curtir sua família, a equipe do Sampaio Corrêa continua treinando no CT, todos os dias à tarde, visando principalmente aprimorar a parte física e realizando todos os testes físicos necessários para que a temporada de 2017 seja totalmente diferente do que foi neste ano, que culminou com o rebaixamento da equipe para a Série C do Campeonato Brasileiro. Por hoje é só, Hugo, Daniela, todos tenham uma ótima sexta-feira, um feliz Natal, com muito amor, com muita paz, e semana que vem estaremos de volta.